O que é que eu queria aqui deixar registrado? Nós, eu acho que estamos caminhando, e acho que está muito claro o seguinte, o mercado sendo o regente de tudo, está provado que isso não funciona. Está claramente provado que isso não funciona. Vamos analisar um assunto, um caso específico. Quando houve a privatização do setor elétrico, lá atrás, o país vinha bem. O que que faltou? Faltou uma ação do Estado no planejamento de médio e longo prazo para o país. O racionamento de energia que aconteceu em 2001, no momento excepcional do Brasil, ele aconteceu não pelo processo em si de concessões, de lei de concessões, de participação privada, mas é porque existem algumas coisas que o Estado tem um papel fundamental. E o Estado tem um papel fundamental no planejamento de setores que são cruciais para o desenvolvimento econômico do Estado. Então, o que que isso nos levou? Levou, inclusive, em 2003, a aprovação de um projeto onde nós não eliminávamos aquilo que tinha sido desenvolvido, mas nós resgatávamos algumas questões que são inerentes ao Estado. Porque o Estado precisa dirigir alguns setores que, sem dúvida nenhuma, vão influenciar no futuro do nosso país. A crise econômica que surgiu em 2008, ela é eminentemente uma crise de um mercado sem nenhuma regulamentação. Então, hoje, nós caminhamos o quê? Nós caminhamos para um processo, efetivamente, de parcerias público-privadas. Não há como não fazer isso. Lá atrás, quando começaram as primeiras parcerias, ainda nesse decreto 911, como é que foi feito? O Estado não tinha mais dinheiro. E é o que está acontecendo hoje. O Estado não dá conta mais de fazer investimentos. Então, tem que aproveitar a iniciativa privada, tem que aproveitar esse momento em que as pessoas... Existem recursos lá fora, a Europa está parada, os Estados Unidos estão parados, e tem dinheiro para se investir. Mas capital de longo prazo, não capital oportunista. E se nós não temos dinheiro, tem que trazer quem tem. Não tem que ter vergonha de assumir isso. Absolutamente. Eu tenho absoluta segurança em defender esse modelo. É o modelo do futuro. As parcerias público-privadas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Sem essa história de quem privatiza mais, privatiza menos, se concessão, se concessão no alienativo. Isso é uma conversa fiada. Isso aí está ultrapassado. Nós temos que aproveitar essa oportunidade e agregar essa tecnologia, esse conhecimento, recursos da iniciativa privada, junto também com o conhecimento da tecnologia das empresas. E, para mim, infraestrutura, Fifi, não tem ideologia. Infraestrutura, ela existe ou não? Como o Estado não tem condição, tem que trazer a iniciativa privada. Como tem dinheiro sobrando por aí, o Brasil é um país atrativo, nós temos que trazer capital de longo prazo. Nós temos que olhar meio ambiente para dar rapidez nesses projetos. Nós temos que olhar a Lei 8666 e consolidar as PPPs. As PPPs são, sem dúvida nenhuma, a grande solução para que o Brasil vença esses desafios de infraestrutura, de logística, de energia, que vão se apresentar nos próximos anos e que são cruciais para que a gente cresça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto